Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João, pra quem já conhece, estamos aí pra mais um vídeo de Fortnite. E hoje vamos fazer mais uma missão aqui, que é visitar um rosto gigante no deserto, na selva e na neve. Então, bora pro vídeo. Então pessoal, o primeiro rosto tá aqui na favelinha, mas... Só esse rosto de pedra aqui, mas só descer aqui em cima no coral de carros, da coral de trailers. Já conta, vou pousar nele, né velho? Vou pousar nele, pra ver se você conta, mano. Faz aparecer aqui, depois eu tô falando. Mas só descer aqui galera, que já conta a missão já. Então rapaziada, o outro rosto tá aqui, nessa medida aqui do mapa, de graus de vírus, nessa montanha aqui rapaziada. Deixa eu cair aqui velho. Cair aqui no rosto. Se você tem que descer mano, esse cara tá falando aí... O jeito que publicou o vídeo, falando que não precisa cair mano, tem que cair sim. Se não cair não cair, não cair. Aí contou o cara, vai me matar já. Então rapaziada, nessa montanha que eu marquei aqui. O próximo rosto aqui na neve. Rosto de pedra, mano. Deixa o like, se inscreva e se inscreva. Compartilha pra dar uma divulgação menor, mano. Deixa eu ver meu rosto aqui já. Olha meu rosto aqui. Deixa eu ver meu rosto aqui. Nossa docezinha aqui já conta mano. Aqui é o nariz ó. Os dois olhos, o nariz e a boca aqui. Isso também mano. Ai morri. E aí se rapaziada, pra vocês não gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscreva. Compartilha pra dar uma divulgação menor, mano. Se liga meu rosto aqui no chão. Olha mais isso aqui mano. Eu tenho até preso esse rosto aqui no rapaziada. E assim, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra dar uma divulgação e apoia a gente na loja. GamesBent, tudozinho. Até nois. Valeu, falou, fui!